Apartamentos a partir de 117 mil reais com a maior área de lazer da região, com piscina, quadra de esportes, churrasqueiras e muito mais. Possibilidade de financiar sem entrada. Está esperando o que? Venha fazer sua simulação e garantir o seu apartamento. Mais uma obra da LBX. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais. A Centralto te leva e traz. As férias estão chegando. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo. Tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, trezentos e trinta e oito. Fora três, dois, cinco, cinco, cinquenta, setenta e seis. Três, dois, cinco, cinco, cinquenta, setenta e seis. Em Rolândia. Rainha do Lar Tem tudo pra presentear Utilidades domésticas, brinquedos também E material escolar Na Rainha do Lar Com os preços você vai encontrar O presente ideal Qualidade total Tudo o que vai agradar Rua Saguaragi, um sete sete, Vila Oliveira, Rolândia Presentes para casamentos É na Rainha do Lar Farmácia Prima Flora Manipulação de fórmulas Homeopatia Nutrição esportiva e veterinária Qualidade e amor por você A Unipam Bom Pastor Tem o plano assistencial ideal Para sua família Convênios com várias especialidades médicas Hospitalar, entre outros Funerária Bom Pastor Unipam O respeito humano que sua família merece Adquira seu plano ainda hoje Ligue três, dois, cinco, cinco Vinte e três, vinte e sete Boa noite Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário 27 E você confere na edição desta segunda-feira As seguintes informações Prefeitura rompe barragem ali na região do Jatim do Lago Você vai conferir também que surgem novos casos de meningite no Estado Existem vacinas? Como está a situação aí para a proteção destas pessoas? Você confere também a história de José, o padroeiro de Rolândia Pois amanhã é feriado Você conhece o porquê dessa história? Do nosso padroeiro? Você vai conferir já já E mais, você confere ainda Sexto Caminho de São José Foi realizado com um recorde de participantes Tudo isso e muito mais Você confere a partir de agora no Diário 27 que está no ar Boa noite Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário 27 Trazendo sempre as principais informações de Rolândia e de toda a nossa região E a partir de agora você pode mandar as suas mensagens de texto Através do 999758564 999758564 Sugestões, críticas, elogios Você encaminha para esse telefone 99758564 Hoje é dia 18 de março de 2019 Temperatura de 25 graus neste momento E por falar em temperatura Vamos até a área externa da TV Cultura Onde nós estamos conferindo imagens ao vivo Aqui do cruzamento da nossa rua Santos Dumont Com Monteiro Lobato Ao fundo você vê a igreja presbiteriana do Brasil Temperatura de momento é de 25 graus Movimentação tranquila pelas ruas da cidade Até porque nós estamos aí tendo agora neste momento Sessão ordinária na Câmara Municipal da cidade Olha, e um grave acidente registrado ontem na BR-369 Sentido Rolândia-Cambé Deixou aí algumas pessoas feridas E de acordo com a polícia O veículo Onix com placas de Londrina Conduzido por Guilherme e Deltamura De 26 anos teria colidido na traseira de um Peugeot Com placas aqui de Rolândia Fazendo com que os dois veículos invadissem o canteiro central da pista Vindo a capotar por diversas vezes O condutor do Peugeot sofreu algumas escolhações E recusou o atendimento A sua esposa, Suzana, de 37 anos Sofreu uma fratura no antebraço E várias escolhações pelo corpo E foi encaminhada para o Hospital São Rafael de Rolândia Sua filha de 7 anos foi socorrida por uma equipe do SAMU E encaminhada para o Hospital Universitário de Londrina Guilherme e Deltamura Que estava no veículo Onix Se recusou a fazer o teste do etilômetro E recebeu voz de prisão dos policiais Ele foi levado até a Santa Casa de Cambé Para a realização de exames E após receber alta Foi encaminhado para a delegacia da cidade de Cambé Para ficar à disposição da justiça Lamentavelmente, né? É claro que tem muitas pessoas que dizem Que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo Mas, em virtude do que a polícia rodoviária levantou Possível excesso de velocidade Alteração desse condutor E uma colisão que poderia ter culminado em morte desses ocupantes Felizmente, danos materiais de grande monta Algumas pessoas feridas Mas, felizmente, ninguém morreu E que sirva de alerta e muita atenção para os nossos motoristas Principalmente neste trecho entre Rolândia e Cambé Ali naquele semáforo Perto da entrada da Bratislava É um local que já ocorreram diversos acidentes E toda a atenção deve ser redobrada 19 horas e mais 3 minutos 19 e 3 nesse exato momento E olha, vocês estão acompanhando aí já nos últimos dias Desde a semana passada A história relacionada ao presidente da Câmara de Rolândia Que teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais Inclusive, viralizou nestas próprias redes E também virou notícia a nível nacional E ganhou, inclusive, o mundo Essas informações Hoje, uma revista de grande veiculação no país Destacou esta informação relacionada a este parlamentar E a gente vem acompanhando aí diariamente O que vai acontecer com este político Que ocupa um cargo de suma importância como presidente da Câmara Mas teve um vídeo íntimo No momento de folga, vamos dizer assim E acabou gerando toda esta problemática Uma moradora aqui da cidade Cristina Peretti Entrou aí com um pedido de comissão processante Nesta segunda-feira Já, praticamente, deu essa entrada Fez o pedido Inclusive, ela comunicou aí Os munícipes através de sua rede social Através de um vídeo gravado por ela Há poucos instantes Oi, pessoal Estou passando aqui rapidinho Para dizer que, ó Acabei de protocolar a CP do Eugênio Do presidente da Câmara Foi protocolada nesse momento Ela deve ir para a pauta na próxima segunda-feira Então foram seguidos todos os ritos legais Todas as documentações entregues Tudo aquilo que é exigido juridicamente Para que se protocole uma CP em uma Câmara de Vereadores Foi cumprido por mim Então, nesse momento, acabei de protocolar Agora a gente conta com a boa vontade dos nossos vereadores Para que a CP aconteça Obrigada a todas Até mais Muito bem, isso aí é a Cristina Peretti E quando a gente fala de veículos de grande repercussão nacional Tivemos aí, né Jornais Jornais aí de grande veiculação Que acabaram anunciando esse fato E veja só Veja só em que situação Rolândia se encontra hoje Tendo que discutir Tendo que discutir Uma comissão processante Para caçar ou não Um presidente da Câmara Por causa de um vídeo íntimo Que acabou viralizando Nas redes sociais E aquilo que sempre estão dizendo por aí Ted, mas Foi um momento íntimo dele Ele não estava na Câmara O vídeo não foi feito na Câmara Pois bem Ele não deixa de ser parlamentar Ele não deixa de ser um presidente da Câmara Vai deixar de ser Caso renuncie Ou na próxima eleição Que vai acontecer no ano que vem Até então Ele não deixa de ser parlamentar E infelizmente Infelizmente Não se sabe Quem recebeu o vídeo Para quem ele mandou Porque até no primeiro momento O presidente Eugênio Cepeloni Diz que o telefone dele Havia sido clonado Inclusive áudio dele Respondendo a essas indagações Davam conta de que o telefone Teria sido clonado Até esse exato momento Não há informações De que teria feito Um boletim de ocorrência E entregue o telefone Para ser feito uma perícia Até o momento Não se tem essa informação Tanto é verdade A nossa produção pode checar Logo mais E me repassar essa informação Me parece que a Câmara Está sendo presidida A sessão de hoje Pelo João Gaúcho Como foi na última segunda-feira Que Eugênio Cepeloni Não compareceu E parece que desta feita Hoje também Quem está presidindo a sessão Seria o vereador João Gaúcho E não o Eugênio Cepeloni Então nós vamos aguardar Quais serão os próximos passos De que forma a Câmara Pretende trabalhar essa questão Mas a informação está aí Para vocês acompanharem A Cristina Peretti Entrou com um pedido De abertura de comissão processante Em virtude desse fato Que segundo ela Causou aí danos consideráveis Ao município Pela imagem que foi repassada Da cidade A nível nacional Infelizmente Isso aconteceu Dezenove horas e mais sete minutos Ontem um adolescente De dezesseis anos Ficou gravemente ferido Após bater a moto Que pilotava Contra um carro No jardim Vistabela Na cidade de Londrina De acordo com a polícia A vítima teria perdido O controle da direção Em uma curva E acabou batendo de frente Com o veículo Que seguia no sentido Contrário da pista A polícia ainda disse Que o piloto Estava sem capacete O jovem que estava No garupa Da moto Sofreu ferimentos leves E o Seat e Samu Estiveram no local E o adolescente Foi encaminhado Ao hospital Santa Casa Em estado grave Olha surgem novos casos De meningite no estado E quais são as vacinas Qual é a forma De prevenção Se é que tem Dessa doença A nossa reportagem Procurou especialistas Para justamente Trazer estas informações E esclarecimentos Importantes No momento em que Esta notícia Com surgimento da doença Está aflorando Cada dia mais A morte do neto Do ex-presidente Lula Devido a meningite Trouxe novamente A questão da importância Da vacinação A tona Hoje nós conversamos Com a Silvana Que é do setor De epidemiologia Aqui em Rolândia E ela falou um pouco Para a gente Sobre como funciona A vacinação Para meningite Tanto no SUS Quanto no setor privado Bom, pelo SUS A vacina meningocócica C Ela está disponível Já está no calendário De vacina As crianças recebem Aos três meses Aos cinco meses E com um ano Recebem um reforço E também recebem Um reforço Na fase escolar De onze a quatorze anos E no particular Como que funciona Para quem quiser Dar essa vacina Bom, temos Aqui em Rolândia Nós temos uma clínica Que tem Mas em Londrina Também tem outras clínicas Tem a meningite Meningocócica do sorotipo B E tem a ACWY Que são sorotipos Da meningocócica Que está disponível É diferente então A que é fornecida No particular E no SUS Existe uma diferença Entre as duas? Sim, existe São sorotipos São meningocócica Só que a meningite Meningocócica Ela tem vários sorotipos Para alguns Tem vacina Então a B tem vacina A C tem vacina E a outra A, C, W, Y Também são Mas a gente precisa entender Que há outros sorotipos Que ainda não existem vacinas Vale também A gente ressaltar Que os bebês Aos dois meses de idade Também recebe Uma vacina Que está Um componente Na pentavalente Que é IB Que nós chamamos É o hemófilos Influenzae B Protege contra infecções Causadas por essa bactéria Que pode também Levar a meningite A criança Além da meningocida Aí aos três meses Ela recebe Três doses de penta Recebe reforço A pneumocócica Que ela recebe Junto no período Da penta Com dois meses Quatro meses Seis meses Também protege Contra meningite Provocada por pneumococos Então São várias meningites Que existem Silvana Esclarecendo para a população Para aquela mãe Ou para aquele adulto Que está em dúvida Em relação a essa vacina Ela está disponível Aqui no município E como faz Para tomar essa vacina Bom A vacina disponível A meningocócica C Está no calendário De vacina E as crianças Já estão contempladas Então assim É manter as vacinas Em dia Está toda a população Procurando unidade de saúde Levando o seu cartão E avaliando Se há necessidade Há faixas etárias Que essa vacina Não se enquadra Claro A família Às vezes pode querer Procurar o particular Fica por conta da família Mas a gente quer Tranquilizar a população No sentido que Nós não estamos Com surto De meningite Não há casos De meningite No município Houve em Maringá Dois casos isolados Não é surto Porque o surto Tem que ser Duas a três pessoas No mesmo ambiente Com a mesma doença Caracteriza surto Então Até onde nós sabemos Esses dois casos De Maringá Não tem contato Em Rolândia Não há nenhum caso Então não existe Surto de meningite A meningite Que aconteceu Com o neto Infelizmente Com o neto Do ex-presidente Lula E com a jovem De Maringá E com a criança Que é uma suspeita Ainda não está confirmado Não é diferente Dos outros anos Todo ano Esse período Acontece casos De meningite Então O comportamento Da doença Permanece o mesmo Não está diferente Então eu acho Que a população Ela tem que tomar Os cuidados Mas não precisa Se apavorar Sair correndo Fazendo as coisas Assim Correndo Tem que ser pensado Se decidir pela vacina Procura vacina particular Se é uma pessoa Que tem um risco Muito grande Aí cada caso É uma indicação Eu acho que tem que Procurar o médico O pediatra E pegar uma orientação Para que haja Indicação dessas outras vacinas O que a gente pode dizer É o seguinte O calendário básico De vacinação Que o governo Está fornecendo Ele é básico Ele protege Contra a maioria Das doenças E contra as principais Formas graves De meningite Que acontecem Nas crianças Menores de 5 anos Então Nesse aspecto A gente tem Tranquilidade de afirmar Que essas crianças Que estão com a cobertura Boa de vacina Que estão vacinadas Elas estão protegidas De alguma forma Mas não contra todas E até porque Mesmo as vacinas AB Ou ACW Porque é feita No consultório particular Existe como todas As vacinas Uma margem Onde a gente pode O organismo pode não Fazer a soroconversão De anticorpos Então É um risco Que todos nós Corremos Mas que a gente Pode trazer Essa tranquilidade Para a população Dizendo assim Que nesse momento Não há O surto Não precisa Desespero Não precisa A população Ficar empavorosa Por causa disso Bom Como disse a Silvana Realmente Não há surtos Dessa doença Aqui na cidade De Rolândia Ou na nossa região Porém Fica com certeza Aquela preocupação Dos munícipes Em relação aos fatos Que vem acontecendo Recentemente Como aí o falecimento Do neto Do ex-presidente Lula E também Dessa jovem Na cidade de Maringá É claro que Não há surto Não há muito Que se preocupar Neste momento Mas é bom Ficar com aquele Sinal de alerta Porque Melhor é prevenir Do que remediar E a nossa Secretaria de Saúde Pelo que temos acompanhado Tem aí todo o cuidado Necessário Para que se caso Houver alguma Situação parecida Ou próxima disso Já está pronta Para atender aí Estes pacientes Dezenove horas E mais quatorze minutos Quero agradecer A participação do Fábio Lá do Parigô de Sousa Que mandou uma mensagem No 99758564 Informando um problema Que está ocorrendo Ali na região do Parigô E também de outras Regiões aqui da cidade De moradores Que têm colocado Seus carros Na calçada Inclusive ele disse Que vai fazer fotos Até para fazer Esse registro Encaminhar a polícia Porque muitas pessoas Estão deixando De andar Seguras na calçada Para ter que trafegarem Pela rua Pela via No lugar onde os carros Deverem ficar estacionados Então existe essa disputa De pedestres Com os carros Nas calçadas E isso acaba aí Colocando em risco A vida de pessoas Dentre elas Crianças E também idosos Que muitas vezes Precisam aí Andar Trafegar com mais segurança Então ele faz Esse alerta As nossas autoridades E é bom até Agradecer o Fábio Por essa lembrança Por essa mensagem Aqui através Do Diário 27 Obrigado Fábio Participe você também 9975-8564 Olha na noite de ontem Um homem morreu Em um confronto Com o choque Da polícia militar Ali na rua Esperança Na cidade de Cambé De acordo com a polícia Wagner Ribeiro da Silva Estava em um veículo Honda Civic Roubado com placas clonadas A polícia Disse ainda Que ele não acartou A ordem de abordagem E fugiu Na fuga Polidiu com outros Três veículos E depois tentou Fugir a pé A polícia Relatou ainda Que Wagner Estava armado Com uma submetralhadora De fabricação caseira E atirou Em direção A guarnição A equipe Revidou E o indivíduo Acabou baleado O SEAT foi acionado Mas ao chegar No local Este rapaz O Wagner Estava morto O homem Estava usando Tornozeleira Eletrônica E no entanto O aparelho Estava coberto Com um papel alumínio Para evitar O monitoramento Do setor De segurança Pública Aí fica aquela Pergunta Estava embalando A tornozeleira Para evitar Que o sinal Fosse descoberto Até que ponto Essas tornozeleiras O monitoramento Eletrônico Ajuda na segurança Pública Pelo fato Pelo que vimos Aí nesta informação Não ajudou E muito Pelo contrário O rapaz Estava Continuando As suas práticas Criminosas Dezenove horas E mais Dezesseis minutos Dezenove Dezesseis E nós vamos conferir Agora como fechou A cotação Do mercado financeiro Nesta segunda-feira O dólar comercial Fechou a Três reais E setenta e nove centavos O euro Fechou na casa Dos quatro reais E trinta centavos Já a poupança Com rendimentos Hoje Fechou em zero Vinte e um por cento E veja a seguir Prefeitura Danifica a barragem Na região Do Jardim do Lago Essa aí É a Laura E esse ano Ela resolveu empreender Virou confeiteira Olha É cada bolinho Que ela faz Mas tem uma receita Especial Que fui eu Que ensinei É que eu sou Gerente da Laura Daí expliquei Para ela Como nossa máquina De cartões Oferece mais agilidade Para o seu negócio E mostrei todas As nossas soluções Para empreendedores Experimente um parceiro Que faz a diferença Se crede Gente que coopera Cresce Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De domingo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados Loca-Telho Dá no coração Mais que preço Baixo Mais economia Supermercados Loca-Telho Todo em família Se você procura Hortifrutis Açougue Padaria Com produtos Fresquinhos E de qualidade É aqui Supermercados Noca-Telis Dezenove horas e mais Dezessete minutos Dezenove Dezessete Imagens ao vivo Do centro da cidade De Rolândia A temperatura Neste momento É de vinte e cinco Graus O céu Não tem nuvens Não deve chover Nas próximas horas Aqui na nossa região Olha a imagem Tranquila no centro Da cidade de Rolândia Cruzamento aqui Da nossa rua Santos Tumon Com Monteiro Lobato Dezenove horas Dezenove horas e dezoito minutos Um estudante de vinte e dois anos morreu E outros dois ficaram feridos Após serem esfaqueados Na madrugada de ontem Na cidade de Maringá O crime aconteceu Em um pensionato Na rua Mandaguari No bairro Zona Sete O autor de vinte e seis anos Foi preso no local E de acordo com a polícia militar Orivaldo José da Silva Filho estava na cozinha Com outros dois rapazes Quando os três foram atacados Pelo invasor Mesmo feridos Os outros dois conseguiram fugir E foram perseguidos Orivaldo tentou fugir Mas acabou aí Não resistindo aos ferimentos E morreu Ainda conforme a polícia O autor retornou a pensão Trancou a porta E tentou esfaquear Mais estudantes Mas Vizinhos perceberam O que estava acontecendo E avisaram rapidamente A polícia Que chegou no local A equipe precisou Arrombar a porta Para prender o rapaz Que foi encaminhado A delegacia A polícia ainda relatou Que uma das vítimas Ficou gravemente ferida E foi encaminhada Ao hospital Santa Rita O outro jovem Sofreu ferimentos leves E está internado No hospital universitário E o motivo do ataque Está sendo investigado Pela polícia civil Olha essa situação A informação que nós temos E apurada pela reportagem É de que a prefeitura Olha só A prefeitura de Rolândia Teria danificado Uma barragem Causando prejuízos E transtornos A moradores ali Da região Do Jardim do Lago Hoje nós estamos aqui No Jardim do Lago Para dar uma notícia Muito triste Para os moradores O lago Que deu origem Para o nome do bairro Jardim do Lago Está com os dias contados A prefeitura Veio aqui Fazer um serviço De limpeza E ela acabou Rompendo Uma das galerias Pluviais O que a gente vê É que toda a água Do lago Está indo embora Eles enviaram O operador Da prefeitura O rapaz Não teve culpa nenhuma Do que aconteceu Do fato que é ocorrido Só que era para ele limpar A saída da água Que estava entupida Ele quebrou a tubulação Então esgotou a represa A única coisa Que a gente tinha Para Passar um passatempo Na hora de lazer Era um peixinho Pegar um peixinho Nessa lagoa E agora acabou Só está na lama Eles deveriam Agora Fazer um serviço Bem feito Limpar essa lama Secar a lagoa Novamente Do Jequitar E tirar toda essa lama E a gente está vendo Que a água está escoando Aqui está indo para onde? Essa água Ela vai para o bandeirante Agora A silapa Que tinha aqui Está tudo Bandeirante Para fora E toda essa água Que você está vendo Aqui escoando Ela vai cair No bandeirante Ou seja O jardim do lago Que era conhecido Pelo lago Vai ficar sem lago Vai ficar sem lago Vai ficar só na lama Na poça de lama E o que o senhor Achou disso? Eu achei Um absurdo Já vinha acabar O que está feito Em vez de fazer Uma melhoria Vem destruir O que está feito Inclusive Uma coisa Que é natural Que é da natureza Colocaram a mão Para vir aqui destruir Exatamente isso Uma coisa Que é da natureza Vieram e destruíram O que o senhor Gostaria de dizer Para a prefeitura Enquanto morador O que o senhor Gostaria que fosse feito Agora? Eu gostaria Que eles viessem E arrumassem Fizeram um serviço decente Arrumar essa comporta Aqui desse lago Fazer uma limpeza geral Aí sim Seria um ato de serviço Impressado Mas ainda assim Vai ficar sem lago Vai ficar sem lago Porque Até eles terminar De fazer Arrumar o que foi destruído Vai ficar sem lago E o que o senhor Acha disso? Saber que não vai ter Mais um lugar aqui Tão lindo como esse Para vir aqui Pescar Tirar um passapelho Eu acho um absurdo Porque a única coisa Que a gente tinha Era esse laguinho aqui Para distrair Passar um tempo Agora acabou Esse aqui Foi o serviço Que a prefeitura Acabou fazendo Como vocês podem ver Aqui A água do lago Está escoando Aqui pelas galerias E boa parte do lago Toda a barragem Já está indo embora Para o Pedro O que a prefeitura fez Foi crime ambiental É porque ele já destruiu Uma coisa da natureza Que já estava feita Né? Então isso aí não é coisa Que faz E outra coisa Passando por acima Das ruas Você já viu Como é que está Né? Não dá Não dá É complicado O que o senhor Está achando de Rolândia Diante de todo esse contexto? Ah Eu estou achando Que é uma cidade Nossa Uma cidade muito maravilhosa Rolândia Mas está esquecida Está esquecida Porque não tem nada Ninguém faz nada Por ninguém aqui Principalmente os políticos Só pensa em si próprio Olha que situação lamentável Para os moradores Daquela região Um lago tão bonito E por diversas vezes Na minha infância Podem rir aqui A minha produção Mas eu já estive lá Pescando Me divertindo Como qualquer outro adolescente Um lugar muito bonito Depois Aí chegaram as casas Né? Foi realizado o loteamento E se tornou um local Onde muitos moradores Iam nos finais de semana Para pescar E passar momentos Aí com seus filhos Uma área tão bonita Que está sendo assoreada Né? Porque agora Com esse vazamento Constante de água O Jardim do Lago Pode se transformar Agora em Jardim da Lama Né? Infelizmente Os moradores Perderam o seu único passatempo Né? Agora O que nós gostaríamos de saber É se os órgãos ambientais Foram acionados E se a Câmara Municipal De Vereadores Vai pedir explicações À Prefeitura Porque pelo fato Nós estamos aqui Condenando O servidor Que estava no local E acabou aí Causando este acidente Né? Fazendo com que o lago Fosse aí É... Vazado Né? Por esse acidente Durante o trabalho Dessa... Desse... Desse trator Sei lá O veículo utilizado Mas agora É preciso ser feita Uma revitalização Desse espaço Viu prefeito? Teria que fazer Uma revitalização Sim Consertar este espaço Onde está a água vazando Né? Voltar novamente A ter aquela imagem Do lago antigo E fazer algumas benfeitorias Assim como lá Que São Fernando também Que poderia ser Um outro cartão postal Da cidade Está lá em pleno abandono Né? De vez em quando No dia do trabalhador Solta, né? Algumas tilápia Alguns peixes por lá Para fazer aquela festa Do trabalhador E por aí vai Depois só De vez em quando Né? Na época do dia do trabalhador Que se faz a soltura de peixes Eu acho que nós Deveríamos pensar Um pouquinho mais Naquilo que é necessário Para a cidade Rolândia não tem shopping Rolândia não tem Muitas áreas de lazer Infelizmente não tem E o que tem Agora acaba sendo aí Destruído Infelizmente Os moradores Do Jardim do Lago Têm toda a razão De cobrar De estarem na bronca E eu espero Que o poder público Possa fazer aí A revitalização Dessa área Quem sabe Soltar novos peixes Assim como No Lago São Fernando Ali também Naquela região Para levar lazer E entretenimento Para os moradores Porque já não temos Muitos espaços Né? Legais aqui na cidade Para a gente poder curtir Para a gente poder Passar momentos com a família E o que tem Acaba sendo destruído Então gostaria Que a Câmara Municipal Cobrasse a Prefeitura E nós estamos cobrando A Prefeitura Alô Prefeitura De Rolândia Por gentileza Vamos revitalizar Essa área Vamos arrumar O que estragou Vamos voltar Fazer com que Esse lago Tenha peste E seja um atrativo Para os moradores Será que nós vamos Ter que cobrar Como aqui? Né? E será que o IAP Será que os órgãos ambientais Será que os ambientalistas Estão sabendo Estão sabendo agora Né? Ou souberam Na hora do almoço Desse problema Então por gentileza Prefeitura Vamos fazer algo Imediatamente Nesse espaço Porque ficar do jeito Que está Não dá Não dá Pelo amor de Deus Já basta notícia De nudes Já basta problema De prefeito Com bens bloqueados Já basta problema De injustiça A nossa cidade Já está um verdadeiro caos Na esfera política E agora Quando nós temos Aí os moradores Que não tem muito O que fazer Nos finais de semana E o que tem pra fazer Os caras arrepentam com tudo Aí não tem jeito Né? Aí a cidade Parece que não caminha Ô Deus do céu Abençoe a nossa cidade Porque está difícil Do jeito que está Dezenove horas e vinte e seis minutos Bom Deixa eu falar pra você Sorrir De repente você fala Tede Sorrir com tanta situação Assim Claro que dá pra sorrir Ainda mais Porque o sorriso É muito importante Na vida de todos E sorriso É a maior expressão E o maior símbolo Da nossa felicidade Não é mesmo? Essa é a missão Da OralSim Implantes Transformar não só O sorriso Mas também Toda a sua vida Então Ligue 31763000 31763000 E agende Uma avaliação Com os especialistas Lá da OralSim Você verá na prática Como uma conversa Pode esclarecer Tudo Sobre o seu implante dentário Cada passo Do seu tratamento Você vai conferir Com esses especialistas Lá na OralSim Então você não pode perder tempo Ligue agora No 31763000 31763000 Ou tem um pulinho lá Pessoalmente Na rua Manuel Carreira Bernardino 491 Volte a sorrir Volte a sorrir Com a OralSim A sua referência Volta a dizer Em Implantes Dentares Dezenove horas e mais Dezenove horas e mais Vinte e oito minutos E nesse final de semana Muitos moradores Ficaram sem internet Ali na região Da Vila Oliveira Caçar tomaram Em tantos outros Jardins do Café Tantos moradores Se queixando Da falta de energia De telefonia E também Principalmente De internet Eu entrei em contato Com algumas empresas Para saber o que estava acontecendo Porque eu pensei Choveu forte Deve ter danificado Algumas redes O painel Por fim A informação É de que Vândalos Ou criminosos Especializados Estiveram visitando A cidade E roubaram Cabos Roubaram Bateria Roubaram Vários objetos Deixando O Xerão Aí muita gente Sem internet Nesse final de semana Aqui na cidade De Rolândia Três empresas Passam por esse problema Quase que Semanalmente São tantos Boletins Segundo eu conversei Com um dos empresários Que não quis se identificar São tantos Boletins de ocorrência Que eles até cansaram De fazer boletim Porque não pega Quem são os criminosos Não acha esses criminosos E uma coisa é certa Se eles estão levando Esses produtos Por causa do cobre É porque tem gente comprando Se há receptador O furto vai continuar acontecendo Eles estão levando os fios Levando as baterias E causando prejuízos significativos Hoje pela manhã E ontem à tarde Muitos funcionários Estavam pelas ruas da cidade Fazendo os reparos necessários Para que a população Não fique sem comunicação Ainda mais nessa região Que o sinal de telefonia celular É complicada E telefonia fixa Também é Porque não há muitas Empresas fornecendo serviços Então a comunidade Fica aí Sempre tendo que Recorrer à internet E agora os vândalos Atacaram esse final de semana Causando prejuízos significativos Mas os reparos Estão sendo feitos Porém nós pedimos aí Que a nossa polícia militar Faça abordagem de veículos Porque tem empresas Que tem o carro timbrado O cara com a escada O veículo fazendo a manutenção Só que tem carros também Que muitas vezes Para fazer essa retirada Tem que estar de escada Tem que estar com o carro Não timbrado E a polícia poderia fazer a abordagem Para tentar identificar Se são ou não funcionários Dessas empresas Afinal de contas Quem trabalha certinho Tem aí toda a documentação necessária E a gente espera Que a polícia civil Possa identificar Os responsáveis Por esse tipo de crime E também Quem está comprando Todo esse material Dezenove horas e mais trinta minutos Dezenove e trinta Olha Deixa eu trazer uma informação aqui Sobre a Ritalina e crianças Isso mesmo Deve Aí o uso terapêutico Indicado por médicos Não deve ser feito aí Uma Como se diria o pai Falar Eu vou medicar o meu filho em casa Sem a procura de um especialista Isso pode causar problemas sérios Para a criança Cheia de energia A maioria das crianças São em sua essência Inquietas Impacientes E impulsivas O que anos atrás Era considerado Uma característica Hoje pode ser chamado De hiperatividade Ou déficit de atenção Mesmo sem um diagnóstico médico Muitos pais optam Pelo uso de Ritalina No Brasil O uso de Ritalina Aumentou cerca de 775% Segundo dados da Anvisa A linha entre um real transtorno E uma questão comportamental É tênue Tem muitas crianças Que tem problema de aprendizagem Tem muitas crianças Que não conseguem escrever O seu próprio nome Já está no sexto ano Essa semana veio Um pai me ligou Que não queria matricular O filho dele na escola Porque estava com vergonha Porque o filho dele Ia para o sexto ano Não sabia escrever o nome O seu próprio nome Eu falei não Nós temos que diagnosticar Passou pelo neuro primeiro Faz uso de medicamento Então a gente sempre pergunta Esse tipo de situação Crianças Nós trabalhamos Tem várias formas Trabalham direto na pai Que a gente trabalha Com crianças especiais Com todos os tipos De patologias Problemas de cromossomos Desde síndrome de Dow Edwards Vários outros tipos Vários outros tipos de patologia Mas assim Mais aqui na clínica Que a gente atende É distúrbio de aprendizagem Falta de memória Meu filho não se concentra O doutor Ele não senta Ele levanta toda hora Aí a professora Mandou tomar ritalina Não Não é a professora Que manda tomar ritalina Gente É o neurologista Que vai diagnosticar Isso que eu ia conversar Com você Muitas mães Acabam recorrendo Ao remédio Mas existem tratamentos Que podem ser usados Também Além da questão Do medicamento É sim Se você hoje em dia For em alguma farmácia Pedir ritalina É perigoso não ter Tá Há uma falta Muito grande Da ritalina Tá E não é só em Rolândia Muita gente fala Ai É em Rolândia Não É em todo o país É em todo o Brasil Muitos alegam assim Que depois da greve Dos caminhoneiros Faltaram a ritalina Não gente É O uso de ritalina Está sendo Exacerbado Entendeu É muito grande E muitas vezes É muito mais fácil Você dar uma ritalina Para o seu filho Aquetar Do que você poder Sentar com ele E explicar O que Entendeu Realmente O que ele tem Que ser feito Hoje em dia Nós temos que Parar um pouco E visar outros lados Nós temos outros profissionais Que podem substituir a ritalina Desde um fonoaudiólogo Uma aula particular É Um psicólogo Um psicopedagogo Sabe assim Então tem vários Outros profissionais Que podem ser trabalhado Com exceção Dos casos Com recomendação médica O uso de ritalina Em crianças Deve ser repensado Ela conta Dos casos Onde uma paciente Substituiu o remédio Eu tenho crianças Que tomaram ritalina De uma paciente Que ela tomou ritalina Até o primeiro ano De segundo grau A mãe dela falou Deu Não vou dar mais E a gente Conseguimos Demora Demora Mas demorou Seis meses Para ela se organizar Para ela aprender A estudar Nós temos que Que nos Perceber Que cada um Tem o seu tempo Cada um Tem o seu limite Uns vão gostar De matemática Outros mais de português Outros de história Outros de geografia Ninguém vai ser bom Em tudo sempre Entendeu Então uns vão ser mais ágeis Na hora de fazer Alguma Alguma atividade Ah, mas meu filho É totalmente desorganizado Então vamos dar ritalina Não Nós vamos ensiná-lo A se organizar Existem casos específicos E aí, como você diz Com orientação do neuro Para que a criança Realmente use Esse tipo de medicamento Sim, a gente tem que ver também Que não é Eu não estou falando Para não tomar a ritalina Não, tem casos Que realmente precisa Da ritalina Não tem como deixar sem tomar Não só a ritalina Como outros Conserta Tem outros vários medicamentos Mais fortes Mas eu acho assim Que antes de tentar Dar uma ritalina Nós podemos dar o que? Produtos naturais Entendeu E atenção Muitas vezes A criança pede Atenção Limite Ah, mas meu filho Não é mal educado Não, ninguém está falando Que, né Mas o limite Ó, agora é hora de sentar Você não vai levantar Enquanto não acabar a atividade Entendeu? Então assim Por isso que entra a parte psicológica Né? Para estar trabalhando Só que assim É tudo muito Como que eu vou dizer? A longo prazo A longo prazo Então vai dar um trabalho a mais Às vezes vai pagar Mais profissionais Vai ter um custo a mais Só que lá na frente O seu filho Às vezes não vai ser Um drogado Né? Porque se ele toma Às vezes a ritalina A vida inteira Ele pode ser adepto A vícios Qualquer tipo de medicamento Não só a ritalina, né? Um antidepressivo Ou uma neovaldina O que seja de medicamento Nós tomamos o medicamento A gente se intoxica A gente vai se tornar o que? Viciado Não é igual um cigarro Então assim Nós temos que pensar Lá no futuro Então pense bem Mãe, antes de dar uma ritalina Realmente leva no neuro Procura outros especialistas A longo prazo O uso indiscriminado Do medicamento Pode trazer várias consequências É, nós temos problemas grandes Ah, é um problema de aprendizagem? É Vamos dar a ritalina Vai sentar Vai ficar quietinho Vai ficar um robozinho Ótimo Dez, aprendeu E lá no futuro O que vai ser? Olha, é muito importante Essas orientações Porque muitos pais Sem conhecimento de causa Vê muita coisa na internet Esse é o grande mal da sociedade Tudo vem na internet Ah, a criança está um pouco agitada Ó, é ritalina A criança É ritalina E vamos na administração Vamos ministrar medicamento Por conta própria E de repente você está criando Aí dentro do organismo do seu filho Uma verdadeira De uma bomba E depois lá na frente Vai ter reflexos Bem pesados E o tratamento Lá na frente Vai te custar muito Mas muito caro Por isso O necessário mesmo É você procurar Um bom especialista Tirar todas as suas dúvidas E se caso Este profissional Entender que a sua criança Precisa de um medicamento Para qualquer tratamento Que ela venha precisar a fazer Aí é um profissional Que fará essa orientação E vai dar a dosagem Correta E não você pai Porque infelizmente Nós vivemos Uma sociedade de crianças Que muitas vezes Estão sem limites E os pais Para tentar Conter essa Essa energia toda E tantas outras coisas Acabam resolvendo Ministrar medicamentos E o resultado Lá na frente Vai ser muito prejudicial Então procure um profissional Antes que seja tarde Não medique antes Sem um profissional Bom E para você Que está acompanhando Aqui o Diário 27 Tem um recadinho Mais do que especial Para você Que está querendo Sair do aluguel Oi Flávia Hoje a gente está aqui No escritório Onde nós fazemos As simulações Você que quer fazer A simulação Do nosso apartamento Da LBX Tem interesse De saber quanto fica Quanto vai ficar A entrada As parcelas Que está um precinho Bem pequenininho ainda Vem aqui Manda o WhatsApp Para mim Para a gente marcar Um horário Para conhecer o apartamento Decorado Ou vir até aqui No escritório Que nós fazemos Uma simulação online Lembrando que O nosso número é 996015790 E você que não tem Tempo de ligar É só mandar um WhatsApp Muito bem Aproveite essas Condições especiais Mande um WhatsApp Ou vá pessoalmente Conhecer as condições Para você sair do aluguel Lá com esse empreendimento Fantástico da LBX Para você Então aproveite Porque esse é um recado Mais do que especial Do nosso Diário 27 19 horas e mais 38 minutos 19h38 E para você Que está querendo Fazer um curso Ou fazer um concurso O que tem à disposição Confira agora Aqui no Diário 27 Olha Concursos para vocês Da Prefeitura De Formosa do Oeste Nível escolar Fundamental As inscrições poderão ser Feitas até o dia 5 de abril No site www.copsoel.com.br E também tem mais Concursos Desta vez Da Prefeitura De Marmeleiro Olha aí Cursos para nível escolar Fundamental Médio e Superior Salários que variam De R$ 1.098,37 A R$ 8.902,64 As inscrições Poderão ser feitas Até o dia 27 De Março Mais informações No www.concursosfau.com.br E veja a seguir Jovens participam Do primeiro Dia Internacional Contra O Aquecimento Global Aqui tem mais qualidade Promoção para o dia a dia De domingo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados Locafelli Dá no coração Mais que preço Baixo Mais economia Supermercados Locafelli Todo em família Se você procura Hortifrutis Açougue Padaria Com produtos Fresquinhos E de qualidade É aqui Supermercados Locafelli A sua família Merece o melhor Venha conhecer O Residencial Belmonte O primeiro bairro Planejado de Rolândia Totalmente liberado Para construir Com lotes Residenciais De 300 a 320 metros quadrados Estrutura de lazer Completa Com pista de caminhada Campo de futebol Academia ao ar livre Playground E quadra poliesportiva Conta ainda Com complexo comercial Para facilitar O seu dia a dia É sem dúvida O investimento Seguro para a sua família Residencial Belmonte A arte de morar bem É pra mim É pra você Você mesmo Na Oral Sim O implante dentário É pra todos Na Oral Sim É muito mais fácil Voltar a sorrir Ligue 3176-3000 Dentadura e fonte móvel Nunca mais 3176-3000 Oral Sim Que é conselheiro Que é conselheiro da saúde Ex-presidente do Conselho Da cultura Também presidente Da associação Moradores do Padre Ângelo E também presidente Da escola de samba Flor de Maracujá Daqui a pouquinho O Paulo Sérgio Vai estar com o Renato Sartori Que recebe também Aí o Adilson Dias Conselheiro de saúde Ele também da sociedade Beneficiente Dos muçulmanos E também conselheiro De promoções Da juventude racial Daqui a pouquinho Esses dois convidados Vão estar batendo um papo Mais do que especial Com o Renato Sartori No programa do Renato Já já Logo na sequência Do Diário 27 Não sai daí Acompanhe também O programa do Renato Sartori E hoje Pela manhã e a tarde Nós tivemos aí A demolição Do nosso antigo Hospital São Paulo O hospital veio abaixo Xerão Veio abaixo Do hospital Antigo hospital São Paulo Temos as imagens Pra gente conferir aí Por gentileza Olhem as imagens Do antigo hospital São Paulo Sendo demolido Começou hoje pela manhã Né Tiago Foi hoje pela manhã A demolição Deste espaço Dessa estrutura física Que já Atendeu diversas Pessoas aqui de Rolândia Construído na década De 50 Infelizmente Rolândia foi uma cidade Gente Que nós tivemos aí Aproximadamente Cinco hospitais Hoje nós temos um Pra atender Rolândia E toda a região Com tanta Déficit Déficit Assim É aqui que nós temos Né Nós temos apenas Um hospital E esse grande Empreendimento Que nós tínhamos aí Um prédio já Bem deteriorado Pelo tempo Foi demolido Nesta segunda-feira E fica aquele sentimento De saudade Da comunidade De Rolândia De Rolândia Poxa vida Nós já tivemos Cinco hospitais E hoje nós estamos Vendo a imagem De uma das estruturas Sendo demolida Inclusive meu pai Trabalhou como atendente De enfermagem Também neste hospital Infelizmente São imagens Lamentáveis É claro Que haverá Um outro empreendimento Não se sabe Se vai ser construído Um estacionamento Ou talvez Salas comerciais Não há uma informação Precisa Do que será construído Neste espaço Porém O que nós estamos Vendo É que Mais uma estrutura Que foi utilizada Para a saúde De Rolândia Vindo ao chão Infelizmente Temos a administração De um médico Tínhamos vários Hospitais E hoje temos Apenas um Vai ficar na lembrança Apenas As imagens Do nosso Ex-Hospital São Paulo 19h44 Olha Jovens participaram Do primeiro dia Internacional Contra o aquecimento Global Fizeram inclusive Uma passeata Para alertar A comunidade Com aquecimento Global Jovens E moradores Aqui de Rolândia Se reuniram No calçadão Nesta sexta-feira Para conscientizar A população Sobre o assunto A ação faz parte Do primeiro dia Internacional Da mobilização Da juventude Contra o aquecimento Global Foram mais de mil Ações Em cem países A professora Neide Especialista em meio ambiente Levou seus alunos Do colégio Kennedy Para participarem Na verdade Foi o Daniel Que aventou O evento Aventou o evento Nesse movimento Mundial Internacional De uma jovenzinha Que despertou o mundo Fazendo uma greve branca Naquele dia Conclamando as pessoas Para o aquecimento global Basta o aquecimento global Com comportamentos novos Aí o colégio Kennedy Ele sempre Ele prima Pela educação ambiental Eu professor Especialista em meio ambiente Organização do espaço Eu me aproximo muito E tenho paixão Pelo meio ambiente Que é a vida Aí já Orientei os alunos Pedi os cartazes E já estão aqui Representando o colégio Kennedy Meus alunos São todos voltados Para o meio ambiente E eu amo Essa perspectiva De futuro O Matheus Um dos alunos Da Neide Aprendeu direitinho Soube explicar Para a nossa equipe Como acontece O aquecimento global Porque Tatiana Porque as geleiras Elas vão derreter E se as geleiras Derreter Vai aumentar O nível do mar E vai vir Para dentro da cidade O mar Então A gente tem que previsar Você acha que a população Tem sim Que se conscientizar Se informar E levar a sério O aquecimento global Sim Você como aluno Já está fazendo sua parte? Já Estou aqui com a Marie Que tem 11 anos E ela veio participar Também dessa ação Inclusive Ela trouxe aqui Um cartaz Para ilustrar Para a população Como você pode contribuir Com o meio ambiente De forma simples Maria, explica um pouco Então Para o pessoal De casa O seu cartaz É Então É como se fosse São dicas simples Para você poder Ajudar a melhorar o mundo Sim Explica para a gente Quais são essas dicas Que o canudo Que você pode falar Não, obrigada Simplesmente Para a pessoa É A garrafa Plástica Você pode reduzir Isso aqui você pode reciclar No mundo Você pode repensar As blusas Você pode reutilizar Não só a blusa Mas outros Poupas também E que você Potes Essas coisas E tudo mais Você pode reutilizar Então É simples Basta seguir Esse tanto De R's Aqui Que vai fazer Um bem danado Para o meio ambiente Não é Marie? Vai Sempre ligado Ações em favor Do meio ambiente O Daniel Explicou para a gente Como podemos mudar Alguns hábitos E contribuir Para o planeta Olha É muito simples É parar o desmatamento O Paraná Só tem mais 3% De florestas nativas Isso é um escândalo Então nós precisamos Reflorestar Até para ter água Num subsolo Outra medida A questão energética Quantos ar-condicionados Se tivéssemos mais parques Não ia ter tanto ar-condicionado Outra medida Evitar o desperdício De comida Infelizmente Ainda tem muita gente Passando fome E muita gente Jogando lixo Quer dizer Comida no lixo Outra medida Os aterros sanitários Eles contribuem muito Para o efeito estufa Então Menos lixo lá Mais compostagem A questão Dos carros Combustível fóssil Então apostar Em bicicleta Até a gente brincou Rolândia Capital verde Do ciclismo Já lembrando Os mil ciclistas Que vão andar No domingo Dia 17 Na sexta edição Do Caminhos do Campo Outra medida Não precisamos Virar vegetarianos Eu sou vegetariano Mas você Ellen Uma super mãe Uma super repórter Começar a pensar Uma segunda-feira Sem carne Que tal Uma campanha Em São Paulo Já está correndo Ou comida vegana Vamos descobrir Com a Cintia O que é comida vegana Vamos descobrir O projeto Roça A questão das indústrias Nós temos uma indústria Fabulosa Sem chaminé Que o turismo É a grande vocação De Rolândia Então em vez de indústrias Poluidoras Que não dão tanto emprego O turismo Dá muito emprego Muita renda E começar a pensar O nosso mundo Está cada vez mais populoso E todo mundo Tem direito De ser feliz Quem já mudou Esses hábitos E passou a consumir Produtos orgânicos E sustentáveis Foi o Marcos Ele conta Que se preocupar Com o meio ambiente Traz benefícios Para o planeta E também para a vida Benefício de saúde A gente sente Que os produtos São bem saudáveis Eles estão Tem um sabor Diferente Um sabor Que a gente sente Que tem outro sabor Um sabor Do alimento mesmo A gente não sente Aquele veneno Que tem naturalmente Nos nossos produtos E a saúde é outra A gente se sente Mais saudável Mais forte Mais animado Para fazer as coisas Então é De praxe ainda Ajuda a cuidar do planeta Sim, ajude Por favor Consuma menos venenos As vezes a gente compra Tem os produtos orgânicos Que a gente compra No mercado São o dobro mais caros Aqui a gente sabe Que são orgânicos A gente sabe Da qualidade Eles são certificados E são produtos muito bons Eles são perecíveis Tem que ter um cuidado Para a gente poder consumi-los Mas consumindo com consciência A gente sabe Que a gente vai ter mais saúde Vale a pena Muito Olha, muito bom Parabenizar a professora Neide Parabenizar o Daniel Steidler Também tantos outros ambientalistas Que lutam e muito Para que a nossa cidade Seja um exemplo Nessa questão A nível regional E para o Brasil E o mundo Por que não? Rolândia tem um potencial Mesmo turístico E a gente precisa Se atentar mais Para pequenos detalhes Do nosso dia a dia Que fazem uma diferença Muito grande Como a questão da reciclagem Por exemplo Explicada por essa aluna Que participa do projeto É importante Nós devemos participar Devemos discutir mais Essa questão Porque o meio ambiente Daqui a uns anos Se a gente não cuidar dele Nós vamos sofrer Consequências graves E o que nós precisamos Entender é o seguinte Quando a gente fala De preservar o meio ambiente A gente acabou de ver A situação do lago Lá do Jardim do Lago A barragem quebrou A água vazando Aquele problema todo Assoreando o lago Um problema ambiental Quando a gente vê Tantas outras coisas As pessoas jogando lixo Nos terrenos baldios Então se cada um Fizer a sua parte Vamos ter um mundo melhor E o que nós precisamos Também aprender Com essa questão de reciclagem É reciclar os nossos políticos 19h51 agora E para você que está À procura de um trabalho Um emprego Confira as dicas Da agência do trabalhador Aqui de Rolândia região Olha aí Rolândia precisa-se De auxiliar de linha de produção Auxiliar de soldador Eletricista Instalador de alarmes Cerca elétrica E portão eletrônico Operador de máquina laser E também torneiro mecânico E vendedor interno Procure agência do trabalhador Na avenida dos expedicionários 664 No centro da cidade Munindo seus documentos Pessoais e carteira Em Cambé Precisa-se de funileiro De automóveis Serralheiro Vendedor placista E também operador De guilhotina Procure agência do trabalhador De Cambé Em horário comercial Com seus documentos Pessoais Em Apucarana Precisa-se de açougueiro Auxiliar de cozinha Confeiteiro E empregada doméstica Procure agência do trabalhador De Apucarana Munido de carteira De trabalho E documentos pessoais Bom, nós ouvimos o Daniel Falando a respeito De uma Betalada, né? Nós tivemos aí Nesse final de semana Aí um evento fantástico Que foi aí A sexta edição Do passeio ciclístico Caminhos de São José Foi realizado Nesse final de semana E com detalhe Surpreendente O número de participantes Bateu recorde Sexta edição Do Caminhos de São José E aqui, ó É o corredor Onde os ciclistas Que estão fazendo a prova Nesse momento Vão entrar É por aqui Que tem a chegada E é claro Não é uma competição É uma participação São mais de mil inscritos Com a participação efetiva De mais ou menos Umas oitocentas pessoas Famílias Foram inteiras Para o passeio Passar Porque são paisagens Realmente belíssimas Apesar da chuva De ontem Não estragou O evento Eles diminuíram O percurso Mas a prova Aconteceu Hoje São José Deu uma trégua No tempo E a chuva Colaborou E assim A prova Foi um show Até o final da tarde Tem muita coisa ainda Acontecendo aqui No sexto caminho São José E você aí de casa Vai conferir Algumas entrevistas E imagens Imagens Dessa prova Incrível Não, realmente Esse ano Surpreendeu a gente Passou das expectativas A gente estava esperando Mais ou menos Uns oitocentos inscritos Tivemos aí Novecentos e cinquenta inscrições E o pessoal Continuou ligando Pedindo para vir E nós autorizamos Pode vir Traga o alimento O importante é fazer a doação Então a gente estima Que tenha vindo Quase cem pessoas Sem inscrição No nosso passeio Ou seja Nós tivemos Mais de mil Pessoas inscritas No caminho de São José Sim, esse ano Tivemos mais de mil Pessoas inscritas No caminho Ontem nós tivemos Uma chuva bastante pesada Aqui na nossa cidade Que nem estava prevista Isso atrapalhou O percurso? É, infelizmente Ontem à noite Estava tudo perfeito Ontem à tarde Fizemos a marcação Dos trajetos Estava tudo lindo Tudo perfeito Mas choveu muito Realmente Choveu em mais de oitenta milímetros Na região inteira Então nós tivemos Que cortar vários trechos E praticamente mudar O trajeto inteiro Mas mesmo assim Nós fizemos Um trajeto bacana Que vai passar Pela área rural Só que é um trajeto Mais seguro Para os ciclistas Não tem muita descida Com pedra Com lama Preservando sempre A qualidade do pedal E a saúde de todos Nós temos uma equipe De inscritos Que são mais profissionais Digamos assim É o pessoal Que anda sempre Sim, sim Aqui vem o que anda sempre E o que quer andar sempre E o que está começando agora Então tem gente De todas as idades De todas as categorias Tem muita criança participando Tem até criança de cadeirinha Criança rebocada Então está uma festa bacana Uma festa geral Hoje vocês começaram aqui A partir das 6 horas da manhã É, as inscrições Começaram às 6 Mas nós chegamos aqui Às 4 da manhã Depois já servindo O café da manhã Servindo o café da manhã Fazendo as inscrições Agora nós já estamos Arrumando aqui O evento para a chegada Do pessoal Para distribuir as medalhas Bom, agora nós estamos 9 horas da manhã 9 e 10 O pessoal deve começar A chegar aqui À que horas, Barbosa? Eu acredito que o pessoal Deva começar aqui Chegar em torno das 10 e meia O pessoal já deve começar A chegar Mais rapidinho É, os mais rapidinhos Até uma hora da tarde Vai ter gente chegando Matielo, você está Como presidente da Avocar O que é a Avocar? A Avocar é a associação Voluntários Dos voluntários e voluntárias De caridade de Rolândia Ela é uma entidade Que existe desde 1954 E ela existe para atender As crianças, jovens e adolescentes Que estão em situação de risco Em nosso município Em contraturno Em contraturno, exatamente Quais são as modalidades Que vocês têm hoje? Nós temos futebol Escola de futebol Nós temos oficina de capoeira Nós temos ecoterapia Em parceria com a Amare Nós temos teatro Dança Canto Os cursos, né? E os cursos profissionalizantes À noite e à tarde Cabeleireiro Manicure Pedicure Maquiagem Tudo que a gente vem desenvolvendo Durante o ano E sempre permanente Isso não tem fim Continua sempre Continua sempre Ela desde 1954 Ela vem E a gente deu uma incrementada Nós estamos com 740 Atendidos nesse momento De pessoas, de crianças E de jovens e também adultos Exatamente Crianças, jovens, adolescentes e adultos E uma vez por ano Vocês realizam O Caminhos de São José, né? É Nós estamos já No sexto ano Que nós realizamos Foi uma Começou Com uma ideia Simples de se passar Com ciclistas Que nós chamamos de biciclinos Nas capelas do nosso município E hoje Nós tivemos Descrições Na internet 954 E mais 71 Hoje aqui no No Pessoal Na hora Na hora A gente tem que agradecer Muito a dedicação desse povo É um trabalho incansável, né? Incansável E gratificante, né? E uma turma grande, né? Muito grande É uma pena que Mas tem um propósito A chuva não foi por acaso Eu também acho que não Tudo é Certinho Do jeito que tem que ser, né? Com certeza Mas olha Mais uma vez Esse evento Caminho de São José Uma benção Eu também acho Uma benção Maravilha, viu? A integração Das pessoas A integração De todos os lugares É verdade Muito gostoso isso, viu? É uma pena que Choveu hoje Hoje não Choveu ontem, né? Mas No próximo Vai ser melhor ainda Como está sendo, né Flávia? Mas com muito barro É melhor ainda Pois é Teve alguns até Que perguntaram assim Mas por que no barro é que é bom? No barro é que é bom Mas a gente também Tem que se preocupar um pouquinho Com a segurança deles, né? Porque se um cai A gente já viu muitos acidentes De bicicleta E não é bom Então Que seja um caminho seguro Conforme São José quer Bom A participação das mulheres Também é muito importante Nesse evento Nós temos a participação Dos meninos Fazendo as trilhas Mas as meninas Ficam encarregadas De boa parte Também do evento, né? Sim Elas ficam sim As meninas aqui Nós formamos uma equipe De 12 meninas Para ficar aqui na ficha Entregar os kits E agora nós vamos Entregar as medalhas E o certificado Para todos os Participantes do evento Quem fez o café da manhã? Foi o pessoal do ECC Aqui da Paraca São José E deve ter tido um trabalhão, né? Porque para dar café da manhã Para tanta gente, né? Sim Foi bem trabalhoso Mas a gente teve bastante doação Da população aqui da cidade Então ontem as pessoas vieram Trazer bolos e salgados Assim para colaborar com o evento de hoje Ah, que bacana Bom, vocês pelo jeito participam É na mão de obra Seis horas da manhã tem que estar aqui Cinco e meia, na verdade Cinco e meia da manhã Estavam todas aqui já prontas Porque tem atleta que chega Seis horas da manhã Dá incentivo para preparar Já um próximo, o sétimo evento? Ah, com certeza Com certeza dá É muito bom É uma delícia É gratificante É muito gratificante E saber ainda que vai poder Ajudar outras pessoas, né? Sim, sim E você vê assim Os atletas chegando Assim, com doações Assim, é tão lindo Assim, é uma delícia, sabe? É ver a participação de todos Tem atleta que chega com cesta básica Tipo assim, a dois quilos não Mas eles querem trazer a cesta básica Tem gente que traz caixa de leite, sabe? É bem bacana Todo mundo colabora É bem... Bom, eu... Eu amo esse evento Como é que foram as arrecadações Nesse sexto caminho de São José? Graças a Deus Foi um dia excelente Nós arrecadamos 1.085 quilos em espécie Que o pessoal trouxe em alimentos Nós estávamos também arrecadando Em doações em dinheiro Foi arrecadado 2.880 reais Que convertido em quilos São mais 1.440 quilos Nós temos aí 2.500 2.500 e uns quebradinhos De quilos em arrecadação E isso é claro Destinado depois A famílias carentes Do nosso município Exatamente Essa doação vai Para a nossa sociedade Que vai fazer o trabalho De distribuir Para as famílias Que a gente acompanha Pratica sempre? Ah, faz aí um ano e um Um meio Um ano e meio mais ou menos Que a gente está Mexendo com o Montão Bairro E agora estamos tentando Melhorar um pouco, né? Melhorou bastante pelo jeito Melhorou, né? Agora é focar para as provas, né? Hoje era passeio Mas o importante é as provas, né? O que você achou da trilha? Ah, legal, legal Mesmo que a chuva atrapalhou, né? Mas deu para te divertir Reduziu um pouquinho Para ter entre quilômetros, né? É, reduziu Mas até melhor, né? Que daí dá para chegar mais rápido Gostou da prova? Legal, legal Participou ano que vem? Ano que vem de novo Segundo lugar na prova Como que é o seu nome? Fernando, cara Fernando De onde você é? Cambé Treina sempre? Sempre Umas quatro vezes por semana O que você achou do percurso? Não, foi bom Pena que choveu bastante Mas deu para ficar bem Não tinha muita lama, né? Não, não tinha não O percurso que eles fizeram Mais asfalto, né? Aí não teve tanta lama Vem o ano que vem? Vem, vem Se Deus quiser, vem Primeira mulher a chegar Apesar de não ser competição Mas é um passeio bonito, né? Ótimo Foi lindo o caminho Infelizmente não deu para pegar Parte de terra Porque estava molhado Mas foi perfeito E o pessoal também Super respeitando Sim, foi ótimo Como que é o seu nome? Andrea De onde você é? Cornélio De Cornélio Anda sempre, então? Não Faz dois meses que eu comecei E já está nesse pique total Fazer o quê? Meu namorado faz isso comigo É isso mesmo Então sucesso para você, viu? Obrigada, gente Tchau, tchau E se você não participou Da sexta edição Do Caminho de São José Ano que vem tem mais, tá? Sempre nessa mesma época do ano Né? O pessoal da Avocar Preparando toda essa festa bonita E é claro Você pode fazer parte também Aqui não é uma competição É uma participação E a sua participação Sempre é muito importante Olha que linda Essa medalha, gente Até eu quero ganhar Uma Não participei Não vou ganhar, né? É isso aí É isso aí, Flávia Quem sabe no ano que vem, né Flávia Você participe Eu participe Também quem sabe A gente consiga arrumar Uma magrela E fazer aí Uns exercícios Para a gente conseguir Acompanhar essa galera toda Parabéns aos organizadores Parabéns a todos os atletas Profissionais ou amadores Que participaram Dessa linda festa Batendo um novo recorde De participantes E que no ano que vem A gente tem um número Ainda maior Parabéns a todos 8 horas 20 horas e mais 3 minutos Vamos conferir agora A cotação do mercado Agrícola Desta segunda-feira Olha só O milho comum Saca de 60 quilos Foi cotado A 31 reais e 18 centavos O soja industrial Saca de 60 quilos 66 e 91 E o café beneficiado Tipo 6 Bebida dura A 374 reais e 7 centavos A saca de 60 quilos Já o boi em pé 147 reais e 77 Arroba O frango de corte O quilo vivo A 13 reais e 29 centavos E o suíno em pé Tipo carne A 13 reais e 76 centavos O quilo Amanhã é feriado Dia do padroeiro Mas você conhece A história de São José? Depósito Rolândia Há mais de 50 anos Atendendo você Em espaço amplo E confortável Tudo para realizar Seu sonho de reforma Ou casa nova Do projeto Ao acabamento Confiança Honestidade E excelência Em atendimento Produtos de primeira Qualidade Condições de pagamentos Especiais Para aposentados E pensionistas Depósito Rolândia Construindo com você Chegou em Rolândia O condomínio Clube mais esperado Do ano O residencial Terra de Santa Cruz Apartamentos A partir de 117 mil reais Com a maior área De lazer Da região Com piscina Quadra de esportes Churrasqueiras E muito mais Possibilidade de financiar Sem entrada Está esperando o que? Venha fazer sua simulação E garantir o seu apartamento Mais uma obra Da LBX Está vendo essa galerinha aí Nunca na vida Usou um cheque Acredita E não é só eles, né? Todo mundo Quer resolver tudo Pelo celular Pelo computador Ser gerente Do Cicrede Hoje em dia É assim Eu converso Com essa galera Por e-mail Celular Mas sabe como é? Nada Substitui um abraço E uma boa conversa Experimente um atendimento Que faz a diferença Cicrede Gente que coopera Cresce 20 horas e mais 5 minutos 25 E uma mulher De 24 anos Foi presa Por tráfico de drogas Na cidade de Apucarana A jovem foi detida Em uma residência Do núcleo habitacional Marcos Freire Onde mora com 3 filhos E de acordo com a polícia A equipe recebeu Várias denúncias anônimas De que no local Havia sido entregue Uma grande quantidade de drogas No endereço A jovem A apresentou como moradora E liberou a entrada Na sala Em cima do sofá A polícia encontrou Uma sacola Contendo 281 gramas De maconha Distribuídas em várias porções Já embaladas Inclusive para venda Também foi encontrado Na residência Uma balança de precisão E plásticos filme Usado para envolver A droga Para comercialização A jovem disse A polícia Que tem 3 crianças E que o marido Está preso E que essa era A única forma Que ela tinha Para ganhar dinheiro Diante dos fatos A mulher foi presa Encaminhada A subdivisão policial De Apucarana E as crianças Foram entregues Aos cuidados Já quinta-feira Sol com muitas nuvens Durante todo o dia Períodos nublados Com chuva a qualquer hora Do dia A mínima deve ser De 17 E a máxima Não passa Dos 25 graus E daqui a pouquinho Tão importante Tão importante Aqui do nosso padroeiro A história do padroeiro De Rolândia São José Já começa Nos primeiros anos Da cidade Quando a primeira igreja Foi construída Em Rolândia O padre Zé Que conhece Os detalhes Dessa história Nos contou Que uma comissão Pediu Que o padre Paulo Que era de Londrina Viesse a Rolândia Com os domingos Já comprometidos O dia 19 de março Era o dia livre Na agenda do padre E foi por causa Dessa data vaga Na agenda do padre Paulo Que São José Acabou se tornando Padroeiro de Rolândia Aí folheando Na agenda dele Folheando Peraí Peraí Olha Dia 19 De março É feriado Dia santo Naquele tempo Era dia santo Dia santo É feriado Se vocês não se comandarem Pode ser No dia 19 de março Pode Pode ser O padre Não tem diferença Nenhuma E a propósito Perguntou o padre Já tem santo Lá na igreja Que vocês fizeram Não Ainda não tem Então trata De arrumar Um São José Porque dia 19 de março É dia de São José Ah tá bom Com uma data livre Sabendo que dia 19 de março Era dia de São José O padre logo pediu Que os fiéis Encontrassem uma imagem Um português Chamado Antônio Foi até São Paulo E trouxe a imagem Duas estátuas Era um São José Que ainda está lá No Museu da Igreja Matriz E uma Nossa Senhora de Vátima Porque ele era português Devoto De Nossa Senhora de Vátima E trouxe duas estátuas Do mesmo tamanho Também a estátua Ainda está lá na Capela Do Centro Pastoral E em 1949 Foi quando oficialmente São José se tornou Padroeiro de Rolândia O padre Zé Que também carrega O nome do Padroeiro Aproveitou para dar um Conselho a Rolândia Que todos aprendam Com o Pai de Jesus Cristo De acordo com a Escritura E o Novo Testamento Pouca coisa Sabemos de São José A única coisa Que sabemos Que duas vezes São José Faz a vontade de Deus Através No sonho Quer dizer Enquanto sonhava O anjo do Senhor Falava com ele Então Eu diria A nossa Senhora de Rolândia Que sonhem bastante Que sonhem bastante Porque No sonho Enquanto estamos descansando No sonho Cabeça tranquila Cuca fresca É que podemos Entender Aquilo que Deus Quer da gente Obrigado Ao Monsenhor José Agios Pela mensagem Trazendo aí Esclarecimentos Sobre aí São José Inclusive Para que a comunidade Conheça um pouco Da história E saiba os motivos Que levaram aí A tê-lo como Padroeiro Aqui da nossa cidade Então nesta terça-feira Feriado a todos Eu quero agradecer A audiência de todos vocês Dizendo que a gente volta Na próxima quarta-feira Com mais informações Do Diário 27 Às 19h Vocês fiquem agora Com o Renato Sartori O programa do Renato Com convidados Especiais Batendo aquele papo Muito gostoso Nesse fim de noite Aqui da nossa cidade Rolândia Aqui no Norte do Paraná A todos vocês Um forte abraço Uma ótima noite A gente volta Quarta-feira E lembre-se Eu falo o que penso E assumo o que falo Porque aqui O fato é que vira notícia E não boado Forte abraço E até quarta-feira Clínica Anjos Clínica Anjos Através de seus profissionais Doutor Alexandre Lanfranque Júnior Angiologia e cirurgia vascular Doutora Rafaela de Lemos Lepre Cirurgia geral e aparelho digestivo Doutor Regis Augusto da Silva Atendimento em obesidade Diabetes e distúrbios da tireoide Clínica Anjos A sua saúde em primeiro lugar Rua Santos Dumont 606 Fone 3256-6559 É pra mim É pra você Você mesmo Na OralSim O implante dentário É pra todos Na OralSim É muito mais fácil Voltar a sorrir Ligue 3176-3000 Dentadura e ponte móvel Nunca mais 3176-3000 OralSim Sua referência em implantes dentários Farmácia Primaflora Manipulação de fórmulas Homeopatia Nutrição esportiva Nutrição esportiva E veterinária Qualidade E amor por você Carinho O cuidado Que eu fui tratado Que eu fui Cuidado na OralSim Sinceramente Sem mágica Foi fora de sério Eu me sinto muito bem Alegre Muito contente Todo mundo Me tratou com muito carinho Com muito respeito Que é um lugar maravilhoso É uma família Que nós encontramos aqui Estou muito feliz Desejamos muitos sorrisos Para você OralSim Implantes Sorrir Transforma o mundo Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De domingo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados Nocatele Dá no coração Mais que preço Baixo Mais economia Supermercados Nocatele Todo em família Se você procura Hortifrutis Açougue Padaria Com produtos Fresquinhos E de qualidade É aqui Supermercados Nocatele Rainha do lar Tem tudo pra presentear Utilidades domésticas Brindos também E material escolar Na Rainha do lar Os preços Você vai encontrar O presente ideal Qualidade total Tudo que vai agradar Rua Saguaragi 177 Vila Oliveira Rolândia Presentes para casamentos É na Rainha do lar Depósito Rolândia Há mais de 50 anos Atendendo você Em espaço amplo E confortável Tudo para realizar Seu sonho de reforma Ou casa nova Do projeto Ao acabamento Confiança Honestidade E excelência Em atendimento Produtos De primeira qualidade Condições De pagamentos Especiais Para aposentados E pensionistas Depósito Rolândia Construindo com você O melhor da moda Eu sei onde tem Pra ele Pra ela E pra criança Também Ofreço E muitas opções Solimar Confecções Solimar Confecções A loja Bíblia Da cidade Fone 3015 3505 Olá pessoal Toda segunda-feira Tem o nosso programa Programa do Renato Sartori Informações Entrevista E opinião Sempre aquela conversa Franca Em prol do município Não perca Todas as segundas-feiras Após o Diário 27 Espero você Agora em Rolândia Você pode trazer o seu carro Na Centralto Centro Automotivo Troca de pneus Escapamentos Alinhamento Balanceamento Ar-condicionado Sistemas elétricos E revisão completa Do seu veículo E tem mais A Centralto te leva E traz É hora de revisar Centralto Centro Automotivo Tudo o que o seu carro precisa Avenida Tiradentes 338 Fora que